Olá, aqui é o Victor Palandi e estamos de volta na nossa terceira aula aqui do módulo de performance. Já falamos sobre a importância do carboideato para você ter uma alta performance, também de suplementação que vai ajudar você a ter resultados melhores. Alguns suplementos realmente você não consegue obter na dieta, como é o caso da betalanina. É muito difícil obter toda essa quantidade na dieta. É difícil a creatina também, você obter uma quantidade considerável na dieta. Cafeína até dá, só que você tem que tomar bastante café, então pode dar um problema no estômago. E whey protein você consegue sim na dieta, só que aí você precisa aumentar a ingestão de ovos, peixe, carne, frango. E nem todo mundo consegue às vezes ou se alimentar tanto, ou então ter disposição para ficar na cozinha e fazer várias refeições com proteínas. Até uma dica, você pode andar com latinha de atum, queijo, você pode andar com ovo cozido, que dá para você levar para os lugares naqueles potinhos e tal. Aí você vai vendo como você se encaixa melhor no seu dia a dia. Mas agora falar sobre hidratação. Hidratação é um dos pontos mais negligenciados por quem busca alta performance e é extremamente importante. Por quê? Células hidratadas funcionam melhor. Já tem estudos que mostram que o mínimo de desidratação, se você desidratar 3%, o que é pouco, você já perde rendimento. E é o que mais acontece nas maratonas. Muitos maratonistas perdem rendimento na segunda metade da prova, a partir dos 21 quilômetros, porque eles estão desidratados. Então, mesmo que vai tomando um pouquinho de água, você precisa chegar na corrida já com bastante água. Não é a questão de tomar meio litro antes de você começar a correr, não. É você ter uma rotina de sempre ingerir água, beleza? Além disso, a água ajuda você a eliminar água. Isso é o mais louco, sabia? Muita gente pensa assim, putz, eu tô retido? Se eu tomar mais água, eu vou ficar mais retido. Não faz sentido. Por quê? Quanto mais água você toma, mais o seu corpo elimina a água em excesso que ele tem. Então, se você quer eliminar inchaço, você precisa tomar mais água. Se você quer ficar sem estar retido, se você quer ficar seco, você precisa tomar muita água. A água, ela elimina a retenção. Então, quanto mais água você toma, tomar realmente 5, 6 litros não vai te fazer mal. Você vai ter só benefícios dessa prática. Além disso, a água tá envolvida em diversos processos no nosso organismo. Então, você vai ter aí uma melhora na... Você vai perceber pela urina, né? Que a urina vai ficar mais clara. Vai ajudar a excretar melhor a proteína. Vai ajudar a excretar melhor as substâncias que estão em excesso. As vitaminas, às vezes, que você tenha mais no seu corpo, que ele não vai precisar. As vitaminas hidrossolúveis. Também a água, você vai perceber que você vai se cansar menos nas corridas. Ou seja, é um ganho que você vai ter de performance que hoje você pensa que não é, assim, muito perceptível. Mas é. Então, cria o hábito de beber água constantemente, tá? Uma dica legal. O que que algumas pessoas, alguns maratonistas fazem antes das provas? Eles tomam, é... Eles tomam junto com a água, antes, né? Um pouco antes ainda da corrida, a glicerina. Por quê? A glicerina, ela é um... Ela tem o poder de hiperhidratar. A glicerina, ela puxa. Ela absorve a água pra dentro dela. E ela faz com que você fique com menos vontade de fazer xixi. Então, não vai dar vontade de fazer xixi durante a prova. O que é um problema também pra alguns. E ajuda você a manter mais água durante um período. Então, pode ser que aquela desidratação leve que você fosse ter na primeira metade, você vai ter só lá pro trigésimo, quadragésimo quilômetro. E aí, poxa, você vai ter aí um ganho de performance melhor. Numa maratona, qualquer cinco segundos melhor que você faz por quilômetro, já é uma baita diferença quando você computa tudo. Então, é uma dica aí bem legal colocar a glicerina junto com a sua água e você tomar uma hora, duas horas antes do seu treino. Antes da prova, no caso. Beleza? Quanto de glicerina tomar? O ideal é tomar um grama por quilo do seu corpo. Ou ml, no caso. Depende de como você for ver a glicerina. Então, se, por exemplo, você pegar 70 quilos, tomar 70 gramas, 70 ml de glicerina. Porque aí você vai conseguir obter o máximo de benefícios dela. Você pode obter glicerina da forma de cozinha, que eles colocam em doces e tal, pra deixar mais brilhante. Ou até mesmo glicerina de farmácia. Eles falam que é uso tópico, mas também você pode beber. Não vai dar risco nenhum. O importante é você estar com essa substância aí em mãos, ok? É importante que ela seja bidestilada, porque aí sim o corpo consegue absorver e metabolizar. Então, glicerina bidestilada. Outro ponto importante. Cuidado também com a questão de sódio, de potássio. Então, quando você se hidrata bastante, pode ser que você comece a urinar muito. E aí pode ser que você perca algumas das substâncias que seu corpo precise. Às vezes até sentir cãibra, dependendo se a sua dieta não tá legal. Então, fique de olho nisso. Porque o potássio, ele ajuda a evitar cãibras. As pessoas falam muito de banana. Mas tem outros alimentos que são ricos em potássio. Não precisa ser banana. Por exemplo, o vapaça. O vapaça tem bastante potássio. Então, vai depender aí também do que você gosta de comer. Beleza? Só fica de olho nisso. Beba bastante água. Divida entre manhã e tarde. E para no início da noite. Senão você vai começar a levantar toda hora pra ir no banheiro. E isso vai atrapalhar a sua recuperação. Que é o ponto que a gente vai discutir no próximo módulo. Fechou? Qualquer dúvida é só falar então. Um forte abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.